A Paraíba A Esperança voltou O Zé chegou e foi cuidando do sertão Tá aí pra ver o canal da redenção Não tem conversa com o Zé, tem solução Por todo lado, tem seu braço e sua mão Zé faz bem feito e não pode parar Eu tô contente, pra que que eu vou mudar? Tô decidido, não quero outro não Mais quatro anos pro Zé Zé Maranhão A Paraíba quer E não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer O povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão A Paraíba quer E não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer O povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão O Zé chegou e foi cuidando do sertão Tá aí pra ver o canal da redenção Não tem conversa com o Zé, tem solução Tô todo lado Tem seu braço e sua mão Zé faz bem feito e não pode parar Eu tô contente, pra que que eu vou mudar? Tô decidido, não quero outro não Mais quatro anos pro Zé Zé Maranhão A Paraíba quer E não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer O povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão A Paraíba quer E não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer O povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão